Galera, nós estamos aonde, Mércia? Primark. Primark é o melhor frio de Portugal? Sim, senhor. Calças a par... Foi prometido, então é que estou sendo cumprido. Tem calça aqui a partir de 7 euros. Exatamente. Blusa a partir de 3,50. 2,99. É o lugar mais barato de Portugal. Então vocês vão estar com a gente e vão ver aí. Então veja tudo. Se inscreve no canal. Se inscreva no canal. Deixa o like. Deixa o like e ativa o sino, faz favor, viu? Não se esqueça. Quando chegar em Portugal, o lugar mais barato para roupa é na... Primark. Primark. Bora lá, então. Everywhere we go. Everywhere we go. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.